Desde quando vocês não fazem o que o técnico manda? Alguém pode me explicar o que está acontecendo? A explicação é simples, queremos ganhar o jogo. De quem foi a ideia de mudar a tática? Foi minha. Ah, foi o que eu imaginei. Alan, eu não quero ir contra você. Eu só quero que os Falcões ganhem o jogo. Queremos continuar no Mundial, mas se jogarmos como você manda, vamos ficar de fora. Já chega! O jogo acabou pra você, Gal. Que? Que? Não dá pra jogar sem o nosso capitão. É uma loucura tirar o melhor jogador do campo, Alan. Vick, você entra no lugar dele. Não vou entrar. Eu tô com o capitão. Tô com o meu capitão.